Olá, voltei com mais um conto. Dessa vez é O Homem da Cabeça de Papelão, de João do Rio, escrito na década de 1920, no Rio de Janeiro. E apesar de ter sido escrito há 100 anos, ele continua extremamente atual e continuará sempre. Você vai entender por quê. Principalmente, ele fala sobre os problemas que você pode ter se começar a pensar por conta própria. Será que você vai ser aceito na sociedade? Vamos lá. O Homem da Cabeça de Papelão, João do Rio No país que chamavam de sol, apesar de chover às vezes semanas inteiras, vivia um homem de nome Antenor. Não era príncipe, nem deputado, nem rico, nem jornalista. Absolutamente sem importância social. E o povo que habitava julgava-se a lente inteligente possuidor de imenso bom senso. Bom senso. Se não fosse a capital do País do Sol, a cidade seria a capital do bom senso. Precisamente por isso, Antenor, apesar de não ter importância alguma, era exceção mal vista. Esse rapaz, filho de boa família, tão boa que até tinha sentimentos, agira sempre em desacordo com as normas dos seus co-cidadãos. Desde menino, a sua respeitável progenitora descobriu-lhe um defeito horrível. Antenor só dizia a verdade. Não a sua verdade, a verdade útil, mas a verdade verdadeira. Alarmada, a digna senhora pensou tomar providências. Foi-lhe impossível. Antenor era diverso de modo de comer, na maneira de vestir, no jeito de andar, na expressão com que se dirigia aos outros. Enquanto usara calções, os amigos da família consideravam-no um infante terrível, porque no País do Sol todos falavam francês com convicção, mesmo falando mal. O rapaz, entretanto, tornou-se alarmante. Entre outras coisas, Antenor pensava livremente por conta própria. Assim, a família via chegar Antenor com a própria revolução. Os mestres indignavam-se porque ele aprendia o contrário. Os amigos odiavam-me. Os transeuntes, vendo o passar, sorriam. Uma só coisa descobriu a mãe de Antenor, porque não fora forçada a mandá-lo embora. Antenor nada do que fazia, fazia por mal. Ao contrário, ele era escandalosamente, incompreensivelmente bom. Aliás, só para ela, para os olhos maternos. Porque quando Antenor resolveu arranjar trabalho para os mendigos e corria a bengala os parasitos da rua, ficou provado que Antenor era apenas doido furioso. Não só para as vítimas da sua bondade, como para a esclarecida inteligência dos delegados de polícia a quem teve que explicar a sua caridade. Ouça, bradava o tio. Bacharel é o princípio de tudo. Então estude. Pouco importa. Mas seja bacharel. Bacharel, você tem tudo nas mãos. Ao lado de um político-chefe, sabendo lisonjear, é a ascensão. Deputado, ministro. Mas eu não quero ser nada disso, não. Então quer o quê? Ser vagabundo? Eu quero trabalhar. Vá dar na mesma coisa. Vagabundo é o sujeito a quem lhe faltam três coisas. Dinheiro, prestígio e posição. Desde que você não as tenha, mesmo trabalhando, é um vagabundo. Eu não acho. É pior. É um tipo sem bom senso, sabe? É bolchevique. Depois, trabalhar para os outros é uma ilusão. Você está inteiramente doido, meu sobrinho. Antenor foi trabalhar. E teve uma grande dificuldade para trabalhar. Pode-se dizer que a originalidade da sua vida era trabalhar para trabalhar. Ascendendo ao pedido da respeitável senhora, que era mãe de Antenor, Antenor passou a sua má cabeça por várias casas de comércio, várias empresas e industriais. Ao cabo de um ano, dois meses, estava na rua. Por que mandavam embora Antenor? Ele não tinha exigências. Era honesto, trabalhador, sincero, verdadeiro, cheio de ideias. Era até alegre. Qualidade raríssima no país do sol. A cerveja e a inveja faziam batalhões de bilhosos tristes. Mas companheiros e patrões prevenidos, se a princípio declinavam hostilidades, dentro em pouco não aturavam. Quando um companheiro não atura o outro, intrigam. Quando um patrão não atura o empregado, despede-o. É a norma do país do sol. Com Antenor, depois de despedido, companheiros e patrões, ainda por cima, tomavam Nibirra. Por quê? Tão difícil a verdadeira razão para um homem não suportar o outro. Um dos seus ex-companheiros explicou certa vez. É doido. Tem a mania de fazer mais do que os outros. Estraga a norma do serviço e acaba não sendo tolerado. É um mau companheiro. E depois, com a Ares, o patrão, do último estabelecimento de que saíra o rapaz, respondeu a mãe de Antenor. A perigosa mania do seu filho é por em prática ideias que julga próprias. Prejudicou-lhe pra Chedes? Não, mas podia prejudicar. Sempre altera o bom senso. Depois, mesmo que seu filho fosse águia, quem manda na minha casa sou eu. No país do sol, o comércio era uma maçonaria. Antenor, com fama de perigoso, insuportável, desobediente, não pôde em breve obter emprego algum. Os patrões, que mais tinham lucrado com as suas ideias, eram os que mais falavam. Os companheiros, que mais o haviam aproveitado, tinham-lhe raiva. E se Antenor sentia triste experiência do erro econômico do trabalho sem a norma, no convívio social, compreendia o desastre da verdade. Não o toleravam. Era impossível ter amigos por muito tempo, porque esses só o eram enquanto não tinha explorado. Antenor ria, Antenor tinha saúde. Todas aquelas desditas eram pra ele brincadeira. Estava convencido de estar com a razão. Mas a razão sua, sem interesse, chocava-se a razão dos outros, ou com interesses ou presa à sugestão de alheios. Ele via os erros, as hipocrisias, as vaidades, e dizia o que via. Ele ia fazer o bem, mas mostrava o que ia fazer. Como tolerar tão miserável? Antenor tentou tudo, juvenilmente, na cidade. A digníssima sua progenitora desculpou-o ainda. É doido, mas é bom. Os parentes, porém, não cumprimentavam mais. Antenor exerceram o comércio, a indústria, o professorado, o proletariado. Ensinaram a geografia no colégio, de onde foi expulso pelo diretor. Estiveram numa fábrica de tecidos, forçado a retirar-se pelos operários e pelos patrões. Oscilara entre revisor de jornal e condutor de bonde. Em todas as profissões viram os círculos estreitos das classes, a defesa hostil dos outros homens, o ódio com o que repeliam, porque ele pensava, sentia, dizia outras coisas diversas. Mas, Deus, eu sou honesto, bom, inteligente e capaz de fazer o mal. É da tua cabeça, meu filho. Qual? A tua cabeça não regula. Hum, quem sabe. Antenor começou a pensar na sua má cabeça quando seu coração se apaixonou. Era uma rapariga chamada Maria Antônia, filha da nova lavadeira de sua mãe. Antenor achava perfeitamente justo casar com Maria Antônia. Todos viram nisso mais uma prova do desarranjo cerebral. Apenas com o pasmo geral, a resposta de Maria Antônia foi condicional. Só me caso se o senhor tomar juízo. Mas o que você chama de juízo? Ser como os outros. Então você gosta de mim? É por isso que só me caso depois. Como tomar juízo? Como tomar juízo? Como regular a cabeça? O amor leva os maiores desatinos. Antenor pensava em arranjar a má cabeça. Estava convencido. Nessas disposições, Antenor caminhava por uma rua no centro da cidade, quando seus olhos descobriram a tabuleta de uma relogiaria e outros mecanismos delicados de precisão. Achou graça e entrou. Um cavaleiro grave veio servi-lo. Traz algum relógio? Trago a minha cabeça. Ah, desarranjada! Dizem-no, pelo menos. Todo caso, há tempo? Desde que nasci. Talvez em previsão da montagem das peças. Não lhe posso dizer nada sem observação de trinta dias e a desmontagem em geral. As cabeças, como os relógios, para regularem bem. Antenor atalhou. E o senhor fica com a minha cabeça? Se a deixar? Pois aqui a tem. Conserte-a. O diabo é que eu não posso andar sem cabeça por aí, né? Claro, claro. Mas enquanto arranjo, empresto-lhe uma de papelão. Regula? É de papelão. Explicou o honesto negociante. Antenor recebeu o número da sua cabeça, enfiou-a de papelão e saiu para a rua. Dois meses depois, Antenor tinha uma porção de amigos, jogava pôquer com o ministro da agricultura, ganhava uma pequena fortuna vendendo feijão pichado para os exércitos aliados. A respeitável mãe de Antenor via-o mentir, fazer mal, trapacear e ostentar tudo o que não era. Os parentes, porém, estimavam-no. E os companheiros tinham garbo em recordar o tempo que Antenor era maluco. Antenor não pensava. Antenor agia como os outros. Queria ganhar. Explorava, adulava, falsificava. Maria Antônia tremia de contentamento, vendo Antenor com juízo. Mas Antenor, logicamente, desprezou-a, propondo um concubinato que o não desvorelizasse a ele. Outras Marias ricas de posição eram de opinião da primeira Maria, e ele só tinha que escolher. No centro operário, a sua fama crescia. Querido dos patrões burgueses e dos operários irmãos dos espartaquistas da Alemanha, foi eleito deputado por todos, especialmente pelo presidente da república, a quem atacou logo, pois para a futura eleição o presidente seria outro. A sua ascensão só podia ser comparada dos balões. Antenor esquecia o passado, amava sua terra. Era o modelo da felicidade. Regulava admiravelmente. Passaram-se assim em anos. Todos os chefes políticos do País do Sol estavam na dificuldade de concordar no nome do novo senador, que fosse o expoente da norma do bom senso. E o nome de Antenor era cotado. Então Antenor passeava de automóvel pelas ruas centrais para tomar pulso à opinião, quando seus olhos deram na tabuleta do relogioeiro e lhe veio a memória. — Bolas! — E eu que esqueci! A minha cabeça está ali dentro. Que acharia o relogioeiro? É capaz de tê-la vendida para o interior? Não posso ficar toda a vida com uma cabeça de papelão? Saltou. Entrou na casa do negociante. Era o mesmo que o servira. — Há tempos eu deixei aqui a minha cabeça. — Não precisa dizer mais. Espero ansioso e admirado pela sua ausência, desde o dia que ia desmontar a sua cabeça. — Ah! — Tem se dado bem com a de papelão? — É... assim... — As cabeças de papelão não são de todo mal. Fabricação por séries vende-se muito. — Tá, mas e a minha cabeça? — Eu vou buscar. Foi ao interior e trouxe o embrulho com respeitoso cuidado. — Consertou-a? — Não. — Então, desarranjo grande? O homem recuou. — Senhor. Na minha longa vida profissional, jamais encontrei um aparelho igual, com perfeição, com acabamento, com precisão. Nenhuma cabeça regulará um mundo melhor que a sua. É a placa sensível do tempo, das ideias, o equilíbrio de todas as vibrações. O senhor não tem cabeça qualquer. Tem uma cabeça de exposição, uma cabeça de gênio. Antenor, quem entrega a cabeça de papelão? Mas conteve-se. — Ah... Faça o obsequio de embrulhá-la, por favor. — Não a coloca? — Não. — O senhor faz bem. Quem possui uma cabeça assim, não usa todos os dias. Fatalmente dá à vista. Mas Antenor era prudente, respeitador da harmonia social. — Diga-me cá, mesmo parada em casa, sem corda, numa redoma, talvez prejudique? — Qual? — O senhor terá a primeira cabeça. Antenor ficou seco. — Pode ser que o senhor profissionalmente tenha razão, mas, para mim, a verdade é a dos outros, que sempre julgaram desarranjada e não regulando bem. Cabeças e relógios querem-se conforme o clima e a moral de cada terra. Fique o senhor com ela. Eu continuo com a minha de papelão. E, em vez de viver no país do sol, um rapaz chamado Antenor, que não conseguia ser nada tendo a cabeça mais admirável, um dos elementos mais ilustres do país do sol foi Antenor, que conseguiu tudo com uma cabeça de papelão. O que você entendeu com tudo isso? Você está usando uma cabeça digna de um gênio, uma cabeça de exposição, ou será que você já se rendeu a usar uma cabeça de papelão, já que toda a sociedade só aceitará você se você for um Antenor com cabeça de papelão? Quem nunca, né, gente? Quem nunca precisou se adequar a um ambiente, a um clube, a uma sociedade para ser aceito? por dentro a gente se rasga, querendo dizer, nossa, que droga, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo com a minha essência, com a minha vida, com a minha verdade? Mas, por fora, a gente precisa sorrir e abanar. Eis a sociedade, eis o preço que se paga para viver em sociedade. E ser muito bem sucedido, não é? Espero que você tenha gostado. Até o próximo conto.